Não, não, não! Mentira, mentira! Socorro! É mentira! Tá molhado? Não, 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 não! Fofinho! Vou ser muito fofinho com essa cara. Com esse cabelo. Tira sua... Para! Quê? Tira sua... Eu não! Tira não, 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 não. Calma, olha o que tem, fedor. O que é cheiro de? Asa. Asa que tinha asa, feijão? Que feijão, bolida? Aonde isso? É de suor. Olha o feijão. Olha que pegou ovo no feijão. Ah, tu botou o sovaco dentro do feijão? Sim. Olha, nada a ver. O que? Ficou no cabelereiro cortado com o cabelo. Xixi. Tu não pegou a ropa ainda? Não. Opa, tá tão gelado. É, broca. 馬? É quê? Pronto? Bora. 衝ar? Muita bitten Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não.